A gente tá aqui em Alberhausen, na Alemanha A gente tá aqui no maior shopping da Europa inteira Olha aí, grandão, gigantesco Tá aqui a vlogueira Olha a decoração de Natal, como tá linda A decoração Aqui eles prezam muito a decoração de Natal Em toda a Europa, não só aqui na Alemanha Mas em toda a Europa eles prezam muito essa decoração Aqui eu tô com dois casacos, como vocês podem ver Porque tá muito calor lá fora Tá muito frio Tá muito calor, entendeu? As ruas só estão congeladas, mas tá muito quente lá fora Mas é isso aí, galera Daqui a pouco a gente volta com mais notícias Aqui da Alemanha Música 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 Bom galera, esse aqui é o maior shopping da Europa inteira Qual que é o nome dessa cidade? Qual que é o nome dessa cidade? Qual que é o nome dessa cidade? Música Olha só os gifs Não pode achar um bife, né? Que já é todo mundo conectado Nem olha Música Esse moço aqui Ele tem 15 anos E essa mocinha aqui tem apenas 12 Música É a barra Música Eu tô pirando aqui Mãe Mostra a bolsinha da Barbie É a bolsa da Barbie? É a bolsa da Barbie A loja oficial do Borussia Dortmund Também da Alemanha Eu tô passando aqui na frente Não dá pra filmar lá dentro Porque essa loja aqui é mais chatinha, né? Aí, ó Tá aqui, Marco Reus Kagawa Lateral direito, polonês Vai embora Porque ela quer ficar na internet Todo mundo já se levantou e não Vamos, mãe Já vai Onde é que ela tá? Facebook Música Música Ai É porque ainda nem chegou o frio de verdade Aqui, ó Aqui Nossa Música 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 Bate o sino pequenino Sino de Belém Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso mar Hoje a noite é bela Juntos eu e ela Vamos a café É frio, ó Não dá pra ver Não dá pra ver Não dá pra ver Tá saindo... Ah, dá sim, ó Tá saindo fumaça Eu acho que não dá pra ver Não dá pra ver Não dá Dá um pouquinho Olha que bonito Olha que bonito Aqui Já nasceu Deus menino Já nasceu Deus menino Para o nosso bem Paz na terra Pede o sino Alegre a cantar Abençoe Deus menino Este nosso mar Aqui tá muito difícil Encontrar alguma coisa Pra comer Já sabe o que você vai comer? Não, não é que tá difícil Só tem a salsicha de meio metro A menor salsicha que eu encontrei foi desse tamanho Um metro e meio Um metro e meio A Julie também não sabe filmar não Ela fica cortando minha cabeça Aí fica parecendo que eu sou o Frankenstein, tá ligado? Mas não So, piquinini